Olá, municipalista! Confira os destaques dessa semana. Cerca de 2.500 municípios ainda não homologaram dados do sexto bimestre de 2020 no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, o CIOP. O prazo encerra dia 2 de março. A CNM alerta que a não declaração dos dados no CIOPs acarreta o bloqueio de todas as transferências federais voluntárias, legais e constitucionais. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, publicou a estimativa no salário-educação para o exercício de 2021. A previsão é de R$ 12,5 bilhões. O salário-educação é uma contribuição social paga pelas empresas correspondente à alíquota de 2,5% calculado sobre a folha de pagamento. Segundo a legislação vigente, a arrecadação desse montante é feita pela Receita Federal em sua distribuição pelo FNDE. Acompanhe essa e outras informações em nosso site e nas nossas redes sociais. Até breve!